Fala, galera! Bom dia! Domingo, então, prosseguindo com as leituras dos Salmos. Agora, o Salmo 5. Para o Mestre de Música, para flautas, Salmo Davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que implora. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplaine o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa de seus crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, o teu favor o protege com minha escudo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.